A menor de idade com iniciais NOS tem apenas 15 anos e nas mãos as marcas da violência, fruto de uma tentativa de estupro próximo da casa dela. A tentativa de estupro foi no bairro Areias, localizado na zona sul de Terezina. A menor de idade contou para o delegado que um homem a levou para o Matagal. Lá tentou cometer o estupro. Ela saiu correndo e uma mulher viu a situação e chamou a polícia militar. A mãe e a adolescente denunciaram este homem, Rubens Fernandes, que foi preso em flagrante. Segundo ela, foi Rubens que tentou estuprar a adolescente. Ele só apenas me chamou. E disse o que para você? Disse nada, só me chamou e me puxou. Quando você chegou lá no Matagal, o que foi que ele fez com você? Segurou minha roupa e eu pedi para ele não me furar. E ele estava dizendo o que? Nada, só me segurando e eu pedindo para ele me soltar. Com que roupa você estava? Com essa daqui, o vestido. Você chegou a ficar completamente nua? Sim. Ele que tirou sua roupa? Não, eu fugi, tentei fugir, fui obrigada a tirar a roupa, era a única solução. Na realidade, você tirou a roupa e depois fugiu, como é que você conseguiu fugir dele? Ele segurando minha roupa, eu não queria me soltar, foi o jeito eu tiro a roupa, para ele segurar a roupa e eu saí correndo. E ele estava com a faca? Estava, me furou. Como foi que ele furou sua mão, cortou sua mão? Ele apontou a faca para me furar, eu vi que ele ia furar o meu rosto, eu botei a mão. Você conhece esse homem? Não. Nem de perto, assim como o vizinho, ele é seu vizinho? Não. E depois, quando você fugiu, você fez o que exatamente? A moça me socorreu, eu chamo a polícia, aí a moça me levou para a casa dela, mandou eu tomar um banho. A menor também nos confirmou que já foi estuprada por outra pessoa. Você já sofreu isso antes? Já. Quem foi que fez isso com você anteriormente? Outra pessoa. Quem foi? Repete para mim, quem foi que fez isso antes? Outra pessoa. A mãe da vítima foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Eu já entrei na frente de arma por causa dela, já perdi duas casas por causa dela, já me bateram, já quebraram minha perna por causa dele e por causa dela. Mas é triste ver uma jovem dessa assim, não é? É, porque eu nunca foi aí, cadê? Não quis mais ir para o colégio, de jeito nenhum não. Eu já fiz de tudo para ela pegar para ir para o colégio, botar internamento e ela não quis. E o pai disse que não tem obrigação de fazer nada. Os policiais militares da companhia independente do bairro Promorá foram ao local do crime e ajudaram a socorrer a vítima. Foi numa rua, ela já estava vestida já, porque ela tomou o vestido do mesmo, né? Conseguiu se livrar dele e tomou o vestido. Estava num local lá próximo, já com um corte no dedo e disse que ele tinha feito uma tentativa de estupro. Tinha tentado levar ela para algum lugar para fazer alguma coisa. Tinha tentado levar ela para fazer alguma coisa.